Condutores e pedestres ao celular, essa combinação já é a segunda maior causa de mortes nas ruas do Brasil, ficando atrás apenas do excesso de velocidade e já ultrapassa inclusive o uso de álcool ao volante. Por dia, cerca de 150 pessoas morrem no Brasil, vítimas de motoristas desatentos pelo uso do celular, somando 54 mil mortes por ano. Manusear o celular enquanto dirige dobra a chance de acidentes. Ao fazer uma ligação, o risco é seis vezes maior. Já digitar uma mensagem aumenta 23 vezes as chances de colisão. Os cálculos do motivo disso acontecer são simples. Em média, as pessoas levam oito segundos para discar um número de telefone. Se ela estiver a 80 km por hora, o carro vai percorrer uma distância de 177 metros sem que o motorista veja o caminho. Essa distância é maior que um campo e meio de futebol. O manuseio do telefone é nem mais a utilização por ligação. É você manusear o aplicativo e já está superando quase a velocidade. Então, a fiscalização é dura, está em cima, atenta, utilizando através dos agentes de trânsito, também internamente o vídeo monitoramento, para a sociedade em si entender que realmente ela coloca em risco quando ela está utilizando o telefone ou manuseando. Então, isso é muito importante, criar esse conceito de não utilizar o telefone ao volante, que não combina de forma nenhuma. Agora tem que andar vigiando pelos outros motoristas e tal, outras pessoas, né? Pedestres também que ficam na rua com o celular, não olham, prestem atenção, atravessam a rua, não estão vendo nada. Quando já, no dia a dia meu aí, eu vejo tudo isso aí. Os riscos associados à utilização do celular são tão sérios que até mesmo os pedestres acabam causando acidentes. Quando você está em deslocamento, o pedestre tem que estar em extrema atenção, até para não colidir com um poste ou um piquete, algo nessa natureza. E imagina o condutor, que ele está colocando em risco diversas pessoas no seu entorno, ali no perímetro. Pensando em reduzir esse alto índice de mortes no trânsito, a CETOP vem investindo nas campanhas educativas e de conscientização. O Maio Amarelo é muito importante, é um momento de conscientização, que nós imaginamos que não vai ficar apenas no mês de maio, vai ser dilatado durante o ano. E eu peço encarecidamente, vocês condutores, que não utilizem aparelho telefônico, respeite as leis de trânsito, as normas de trânsito, de circulação, que aí vamos reduzir esse número absurdo de mortes de trânsito no ano. E muitos motoristas já estão praticando essa conscientização. O senhor costuma usar o celular enquanto dirige? Não. Não. Impossível. Falta de atenção, irresponsabilidade dessa pessoa, né? Não. Já fiz isso no passado, mas hoje em dia... Não. Nem moto, nem dirigir, não uso não. Se tocar, eu paro e vou atender. Não. Rapaz, imprudência, né? Não. Não, não gosto não. Eu acho que é um pouco a imprudência, né? Não, não pode. A multa é alta, né? Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto